Pelo amor de Deus, não desliga! Acho que é sabendo onde está, papai. Eu já vi esse carro. Ai! Deixa ver isso! O que é isso? Eu que sei. O que? Eu não acho que é o barbador. Onde que tu tá indo? Eu tô voando da cabeça pra baixo? Deixa eu ver. Aí, pra ti tá aparecendo a voando da cabeça pra baixo? Não, tá aparecendo. Pra ti tá aparecendo pra cima. Pra mim tá aparecendo a cabeça normal. Pai, larga o esquete.